Bom dia, gente. Estamos aqui no nosso segundo dia da nossa segunda semana das engenharias da Unifesp. Estamos aqui com o nosso minicurso de currículo LinkedIn ministrado pelo Felipe da Comunic. Felipe, o palco é todo seu. Opa, muito obrigado, pessoal. Muito obrigado, Paolo. Muito obrigado, Gabi, também, que me apresentou. Pessoal, prazerzaço estar aqui com vocês. Estou vendo que já tem uma galera aqui no YouTube, 70 pessoas assistindo, mais uma galera aqui também na nossa sala, no Google Meet. E hoje a gente vai aprender um pouquinho sobre como elaborar e montar um excelente currículo para você participar de processos seletivos de uma maneira geral. Essa nossa palestra de hoje, esse nosso tempinho aqui juntos, vai ser muito útil para você que está pensando em participar de um processo seletivo de trainee ou estágio, ou então já está até mesmo procurando emprego também. Hoje você vai aprender como montar um currículo que vai te diferenciar muito nesses processos seletivos, mas também você vai aprender uma série de dicas que vão te ajudar também a arrasar no LinkedIn, porque hoje em dia, cada vez mais, o LinkedIn também está sendo muito utilizado em processos seletivos. Então, fica junto aqui comigo, com o Felipe, nessas próximas uma hora e meia que a gente vai passar aqui junto. Eu prometo que vai ter muito conteúdo rico, muita informação de qualidade para vocês. E se vocês quiserem, de fato, se destacar nos processos seletivos, peguem e anotem tudo o que eu vou passar para vocês hoje, porque realmente vai ter muita informação de qualidade. Então, já pega aí caneta, papel, chama aí quem você acha que vai se interessar também por esse tema e vamos começar, galera, sem mais enrolação, beleza? Deixa eu só compartilhar minha tela aqui. Paola, está tudo certinho? O pessoal consegue ver minha tela? Consegue me ver também? Está tudo tranquilo por aqui? Aqui está tudo certinho. Show de bola. Então, vamos que vamos. Mas, galera, antes de eu começar, eu vou também fazer alguns pedidos para vocês daqui a pouquinho, mas antes de a gente começar, eu queria primeiro me apresentar, até para vocês saberem de onde é que está vindo todo esse conteúdo que eu estou apresentando para vocês. Meu nome é Felipe Costa, eu sou o CEO da Comunique e da FIX. A gente trabalha com essas duas empresas. A Comunique é uma empresa que é especialista em oratória, como eu vou já explicar para vocês, e a FIX é uma empresa que é especialista em vendas. Mas hoje, quem está falando com vocês aqui é o Felipe da Comunique, beleza? Então, a gente é especialista em oratória e processos seletivos, eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Mas a Comunique é uma empresa que já treinou startups que foram se apresentar em Harvard para apresentar o seu pitch na competição da Hack Brasil, na Brasil Conference, que é o maior evento de representatividade brasileira que existe no mundo. A gente treinou essas startups e a gente está hoje, treina bastante empresas para apresentarem os seus pitches e treinarem toda a parte de oratória. A gente já ajudou também o TED a treinar alguns dos seus apresentadores. E, além disso, todo esse conteúdo que a gente vai trazer para vocês é um conteúdo que veio da Universidade do Texas, que é a terceira melhor universidade do mundo nessa área de comunicação e negociação. Por isso que a gente tem essa expertise nessas duas áreas, tanto oratória quanto negociação. É por isso que existem essas duas empresas. Todo esse conteúdo que a gente vai trazer para vocês é um conteúdo muito científico, então não tem achismo, não tem opinião, é um conteúdo, de fato, científico. É bem isso que a gente procura trazer, faz parte dos nossos valores. Como eu falei, eles vieram da Universidade do Texas. E aqui tem aqui também algumas das empresas que a gente já atendeu anteriormente. Para quem é do Movimento Empresa Júnior, está familiarizado com a Brasil Júnior, a própria Brasil Júnior é um dos nossos clientes. A gente tem muita parceria com o Movimento Empresa Júnior como um todo. A gente já atendeu centenas de EJs em todo o país e também já fez parcerias com dezenas de federações de núcleos, mais de 30 em todo o país também. Mas a gente também já teve como empresa a Cirela, a Ambev, a própria Fundação Estudar, a Voito, a Bayer, além de outras empresas grandes. E em todas elas a gente trabalha muito esse tema do oratório. A gente já teve mais de 4 mil alunos, mais de 130 empresas atendidas em todo o país. E na parte de vendas, como eu falei, também é interessante mencionar, a gente já atendeu mais, só no ano passado, mais de 50 empresas diferentes. Dessas mais de 50 empresas diferentes, uma boa parte delas empresas juniores, 84% delas bateram suas metas de alto crescimento, suas metas financeiras. A gente tem muito orgulho em ensinar as pessoas a vender bem. E a oratória é uma parte disso. E o que eu vou falar com vocês hoje não vai ser tanto na parte da oratória, mas sim técnicas específicas para processos seletivos. A oratória vai ser, sim, um fator fundamental, mas não vai ser o foco dessa nossa fala hoje. No entanto, no final dessa nossa apresentação, eu tenho aqui algumas surpresinhas para vocês. eu vou trazer algumas possibilidades de vocês também se desenvolverem na parte de oratória também. Então, fica ligado, porque você vai sair daqui com o conhecimento completo. Eu acho que é tranquilo. A gente vai focar em currículo e LinkedIn, mas eu também vou falar bastante, depois, no final, sobre a oratória para vocês também. Beleza? Então, vamos começando, pessoal. E eu sei que muita gente vai me perguntar, pô, Felipe, tem alguma indicação de livro? Alguma indicação de conteúdo? O primeiro é indicação... E por isso que eu falo logo sobre isso no início da apresentação. O livro que eu mais indico para vocês é o livro negro dos estágios. Eu não acho que ele é o melhor livro que existe, mas, no entanto, ele é o melhor que tem. Não existem bons livros sobre técnicos seletivos, tá, galera? Infelizmente. Nem no exterior, nem em inglês, eu jamais achei um livro que falasse bem sobre técnicas de processo seletivo. Mas o livro negro dos estágios é, sim, um bom livro. Não acho excelente, mas é um bom livro. Então, se você quer ler sobre como andar bem em estágios, lê esse livro. Ele vai ser uma ótima dica. Mas, de uma maneira geral, como eu falei, você tem que focar em técnicas para elaborar o seu currículo, o seu LinkedIn, oratória, e também técnicas de apresentação, para quando você estiver se apresentando para os recrutadores ou estão falando mais sobre você. Beleza? Então, esses são os caminhos que você tem que seguir. E a gente vai dar cada um desses caminhos hoje também uma boa indicação para eles. Mas, chega de falar de mim, chega de falar da Comunique. Vamos, então, começar com o conteúdo. Mas, na verdade, antes de começar sobre o conteúdo, eu queria fazer alguns pedidos. Como eu mencionei anteriormente, anotem tudo o que eu vou falar para vocês, porque vai ser um conteúdo muito rico. Eu vou trazer muita informação. Se você não anotar, você vai esquecer. Então, não deixe anotar, pelo amor de Deus. Além disso, pessoal, eu vou pedir também para que vocês façam perguntas, tá? A Paola vai estar me ajudando aqui o tempo todo. Tem toda uma equipe aqui nos dando todo o suporte. Então, façam as perguntas e a Paola depois vai fazer uma curadoria dessas perguntas. As perguntas mais interessantes de serem respondidas. Beleza? Eu não sei se a gente vai conseguir responder todas as perguntas, mas eu quero responder, pelo menos, uma boa parte delas. Então, façam as perguntas que, em determinados momentos da minha fala, eu vou parar e responder as perguntas sobre o que já foi falado. Fiquem à vontade para fazer perguntas sobre o que já foi falado também. Então, se eu estiver falando de LinkedIn, se você quiser fazer uma pergunta sobre currículo, não tem problema. Vai lá e faça a pergunta. Eu vou responder com bastante prazer. A Paola vai fazer toda essa organização. Pô, já estamos chegando a 96 pessoas no YouTube. Fico feliz pra caramba, pessoal. Mas vamos que vamos. Inclusive, depois, Paola, me tira uns prints aí que é para divulgar também nas redes sociais da gente. Mas legal. Mas vamos começar agora, pessoal, e vamos começar falando sobre as empresas e como a gente pode escolher as empresas que a gente vai procurar e como as empresas também nos escolhem para uma vaga em específico. É muito importante a gente entender isso daqui, pessoal, porque vocês vão entender que, no final dessa nossa conversa, vocês vão ter muito mais empresas que vocês podem procurar e que vocês vão dar conta de aplicar os processos seletivos. Você hoje, antes de assistir essa nossa palestra, você deve pensar poxa, não é toda hora que aparece um processo seletivo bom, não é toda hora que aparece uma empresa a qual eu gostaria de trabalhar, os processos seletivos são muito escassos. Não é verdade. Quando eu ensinar para você a como encontrar esses processos seletivos, você vai perceber que tem muito mais processo seletivo do que você consegue aplicar e você vai perceber que você vai ter que escolher esses processos seletivos. E eu vou ensinar para você agora, no começo, a como escolher esses processos seletivos, mas também entender como é que esses recrutadores escolhem vocês também, baseado no que eles acham interessante. E, para isso, é interessante você conhecer um pouco sobre a missão, visão e valores dessas empresas, pessoal. O que é a missão? É como a empresa enxerga o seu propósito. É como a empresa enxerga que ela faz um bem para a humanidade, como essa empresa enxerga que ela, de fato, contribui para o mundo como um todo. Beleza? Ela vai estar impactando as pessoas e as decisões que ela vai tomar vão depender, inclusive, dessa visão. Beleza? Por exemplo, a visão da AFIX, que é a nossa empresa de negociação, onde a gente ajuda outras empresas pequenas a vender, é justamente ajudar pequenos empreendedores, pequenas empresas a prosperarem através de técnicas de venda e negociação. Esse é o nosso propósito. A nossa visão é ser, daqui a três anos, a maior empresa nesse ramo em todo o Brasil. Então, quando a pessoa pensar em negociação para pequenos empreendedores, pensar na AFIX, que é a nossa outra empresa. Beleza? E a questão dos valores, pessoal, é como essa empresa enxerga que deve ser o caráter, como essa empresa enxerga que deve ser a personalidade dos seus funcionários. Então, de todos esses pontos aqui, os valores é o ponto que você deve prestar mais atenção. Beleza? Então, se você está lidando com uma empresa como a Ambev, que preza pela competitividade entre os seus funcionários, que preza pelo crescimento pessoal das pessoas, você pode pensar, poxa, a Ambev é uma empresa muito legal, mas, ao mesmo tempo, essa questão da competitividade é uma coisa que não funciona tão bem para mim. Embora a Ambev, hoje, está mudando bastante e é uma excelente empresa para se trabalhar desde a passagem. É uma dos nossos clientes, inclusive. Mas o que eu quero dizer é que você tem que enxergar se você está adequado a esses valores. Então, se uma empresa preza muito pela questão, por exemplo, do trabalho em equipe, e esse trabalho em equipe está dentro dos valores dessa empresa, se você é uma pessoa que você entende que você não gosta tanto de trabalhar em grupo, não aplique para essa empresa. Não perca o seu tempo com essa empresa e nem faça a empresa perder o tempo dela com você. Beleza? Saiba que tem muito mais outras empresas as quais você pode trabalhar. Beleza? Então, você tem que entender principalmente os valores para saber se você se encaixa com aquela empresa e se ela, de fato, é interessante para você. Muito bem. Mas, além disso, depois que você cumprinde melhor as empresas, entende melhor o tipo de empresa com a qual você quer trabalhar, é muito interessante também que você comece a construir um currículo para essa empresa. Beleza? E quando eu falo de construção de currículo, pessoal, eu estou falando não apenas de você organizar suas informações no papel. Eu estou falando de você preparar, construir esse currículo como você constrói uma carreira. Beleza? Então, é muito importante que você, como estudante, saiba que, hoje em dia, simplesmente tirar nota boa na universidade não vai fazer você se destacar no mercado de trabalho nem como empreendedor. Sendo bem honesto, isso aqui é uma opinião pessoal minha, tá? Mas, pessoalmente falando, eu diria que a sua nota deve ser secundária, viu? É muito mais interessante, isso aqui é uma opinião do Felipe, tá? Mas, para mim, é muito mais interessante que, na verdade, você se envolva muito mais em projetos extracurriculares tipo Empresa Júnior, Liga de Empreendedorismo, Centro Acadêmico, seja lá o que for, como eu vou falar daqui a pouquinho, do que você simplesmente ter nota boa, tá vendo? É muito mais interessante você se envolver nesses projetos, até porque é eles que vão te dar uma vivência de vida e experiências que vão encher os olhos dos recrutadores e, no caso, se você um dia quiser empreender, que nem eu, vai também te dar experiência de vida e bagagem para você conseguir empreender também, beleza? Então, aqui tem algumas dicas de coisas que você pode fazer para construir um bom currículo e eu falo isso porque eu sei que aqui tem muita gente que está no seu quarto período, quarto semestre, quinto semestre, sexto semestre, sétimo, oitavo, nono, e ainda tem muito tempo para fazer muita coisa dentro da universidade que vai agregar bastante no seu currículo. Então, se você é uma pessoa que quer empreender, você pode correr atrás das ligas de empreendedorismo, se você quer ter experiência profissional, vai participar de uma empresa júnior. Se você quer ajudar as pessoas, vai participar do Engenheiro Sem Fronteiras, Enacto, Centro Acadêmico e por aí vai. Se você quer se desenvolver mais no ambiente acadêmico, vai participar do Programa de Educação Tutorial. Para falar a verdade, eu nem sei se ainda existe, mas eu acho que ainda existe, alguém me confirma aí. Mas os PETs, eles também são excelentes para a gente se envolver no ambiente acadêmico e os centros acadêmicos também, como eu já mencionei. Algumas pessoas, vocês talvez chamam de diretório acadêmico, mas diretório acadêmico e centro acadêmico é a mesma coisa, só para tirar essa dúvida. O que eu quero dizer para você é que você tem que se envolver em algum tipo de atividade extracurricular. Se você não fizer isso, você está em maus lençóis. Essa é a verdade. Hoje em dia, tirar nota boa não deve ser a sua prioridade, galera. Vamos se envolver em outras coisas, isso vai enriquecer muito o seu currículo. Mas, de uma maneira geral, uma coisa que todo mundo deve fazer, pessoal, é se envolver, principalmente com trabalhos voluntários, principalmente com trabalhos voluntários. Porque trabalho voluntário é uma coisa que vai agregar a qualquer currículo, é uma coisa que vai ser bom para a sua vivência como ser humano, mas também é uma coisa que agrega muito valor em todo tipo de empresa hoje em dia. Beleza? Mas uma coisa importante sobre trabalho voluntário, inclusive o Engenheiro Sem Fronteiras, o Enacos, é muito bom para isso. Mas uma coisa muito boa sobre trabalho voluntário, uma coisa muito importante para ela dizer, é que não é legal você apenas participar de ações voluntárias. Obviamente que você participar de uma ação num dia, num sábado, onde você vai distribuir comida para quem precisa, ou então agarear fundos, pedir dinheiro no sinal para alguma dessas organizações, isso é positivo, isso é legal, mas é muito mais interessante, na verdade, que você se envolva numa situação onde você é líder e você organiza uma ação como essa. Beleza? Porque você se envolver no final de semana é bom, é positivo, você deve fazer isso sim. Mas, além disso, é importante que você também seja proativo, demonstre proatividade e você organize uma ação como essa também. Beleza? Então, se você conseguir de alguma maneira ser proativo e você organizar uma ação como essa, organizar uma campanha de doação, organizar uma campanha de distribuição de comida, alguma coisa nesse sentido, e saiba que isso vai enriquecer ainda mais seu currículo e vai fazer bem para você também como ser humano. Então, tem uma capacidade proativa. Eu falo isso porque muita gente acaba fazendo uma outra coisa ali sobre trabalho voluntário, mas o que conta mesmo de verdade é você ser proativo no trabalho voluntário como esse. Beleza? Mas, além disso, é importante você saber que toda experiência é válida pro seu currículo. Então, se você já foi escoteiro, é interessante sim, obviamente, é depender da vaga e é depender do que você vai fazer, você mencionar que você é escoteiro. Você pode colocar ali no seu currículo, por exemplo, atividades extracurriculares, eu vou explicar sobre isso. Você pode botar no seu currículo hobbies, alguma coisa como essa. Porque se você é escoteiro ou escoteira, por exemplo, você demonstra que você sabe trabalhar em equipe, você demonstra que você sabe lidar com situações difíceis e situações de pressão, você demonstra que você tem disciplina e por aí vai. Então, e eu vou explicar mais sobre isso depois, mas o importante insight que a gente tem que ter sobre o nosso currículo é que toda habilidade que você diz ter tem que ser de uma maneira comprovada. Então, se você diz no seu currículo que você é um líder, então você tem que comprovar isso através das suas experiências. Se você diz que você é uma pessoa disciplinada, você tem que comprovar isso através das suas experiências. e é uma experiência como ser escoteiro, por exemplo, prova isso. Se você, por exemplo, já fez parte da bateria da sua universidade, isso também pode ser mencionado, porque isso demonstra que você tem habilidades sociais boas. Se você foi líder dentro da bateria, melhor ainda. Se você fez parte, por exemplo, da diretoria, você provavelmente tem habilidade de liderança, de lidar com situações difíceis e por aí vai. Se você já correu uma maratona, por exemplo, isso também demonstra que você tem disciplina e por aí vai, então isso também pode ser incluído no seu currículo. Então não tenha medo de inovar e colocar coisas que fogem um pouco do padrão no seu currículo, desde que, obviamente, essas coisas agreguem valor para você. Beleza? É até engraçado falar isso, mas isso é uma coisa que foge um pouco do padrão, galera, mas se vocês quiserem fazer isso, é muito positivo, é muito bom. Muito bem, algumas regras para um bom currículo, isso é bem interessante. Você pode mencionar, é importante que você saiba que seu currículo tem apenas uma página, beleza? Uma página é o ideal. Por que isso? Porque, normalmente, os recrutadores, eles têm cerca de 40 segundos para ler o seu currículo. Normalmente, eles leem o seu currículo entre o tempo em que o último candidato saiu da sala e o próximo candidato entrou na sala. Então, esse tempo de trocar as pessoas é o tempo que eles, normalmente, usam para ler um currículo. Então, a gente não precisa nem dizer, o currículo tem que estar resumido, eles têm que estar organizado, ele tem que estar fácil de ler. Se você não facilitar a leitura e organização do seu currículo, o recrutador, ele provavelmente não vai conseguir entender e absorver todas as informações que você gostaria de repassar no seu currículo. Beleza? Então, por isso que o currículo tem que ter uma página, mas não somente isso. Você também tem que ter um currículo diferente para cada empresa, porque cada empresa vai ter missão, visão e valores diferentes, vai ter interesses diferentes. Então, você tem, portanto, trabalhar esses valores e trabalhar esse currículo de uma maneira diferente. Então, para cada empresa que você for aplicar, você vai fazer um currículo diferente. A gente vai entender isso também na hora da construção do currículo daqui a pouquinho. Então, galera, é bem importante que seja dessa maneira, mas para tranquilizar você, eu vou dizer que dá para você construir um currículo base, e é isso que a gente vai aprender a fazer aqui hoje. E aí, depois, você faz pequenas alterações desse currículo a depender da empresa para a qual você está aplicando. Beleza? Outra coisa importante, informações mais importantes na esquerda, isso é o que eu aprendi nos Estados Unidos, no meu primeiro intercâmbio para Washington DC. Achei bem interessante, mas é importante as informações importantes estarem na esquerda, porque a gente lê da esquerda para a direita. Então, a maior parte do tempo, o nosso olho está no lado esquerdo do currículo. E aí, a gente, o olho do recrutador em casca. e por causa disso, tem mais chances desse recrutador ver as informações mais importantes no lado esquerdo do currículo, porque ele vai sempre estar lendo da esquerda para a direita. A ordem de importância também deve ser de cima para baixo. De maneira análoga, a gente também lê de cima para baixo. Portanto, as coisas mais importantes do seu currículo, o que você mais quer que o recrutador enxergue, tem que estar na parte superior do currículo também, que é o que a gente vai aprender daqui a pouquinho. Beleza? Vamos já entender mais sobre isso. Pessoal, fiquem à vontade para fazer perguntas, postar pelo chat do YouTube ou então para a galera que está aqui no Meet pelo chat do Meet. Depois o pessoal vai fazer toda uma curadoria e organizar direito as perguntas para mim. Mas beleza. Então, temos essas regrinhas aqui, são os nossos princípios que a gente vai seguir, mas vamos aprender um pouquinho mais sobre como organizar esse currículo e como organizá-lo de fato. E a primeira coisa que a gente tem que entender é que é interessante que o nosso currículo seja dividido em diferentes capítulos. Beleza? O que eu quero dizer com capítulos? Beleza? Esses capítulos podem ser qualquer coisa que você queira. Como, por exemplo, experiência profissional, experiência no exterior, caso você tenha, projetos de pesquisa, caso você tenha feito e queira mostrá-lo naquele currículo para aquela empresa e qualificações de maneira geral, por exemplo. Mas se você quiser, por exemplo, colocar um capítulo sobre hobbies, você pode. Se você quiser colocar um capítulo sobre experiências no empreendedorismo que você já teve, você pode. Você pode criar um capítulo, um tema sobre o que você quiser. Mas as mais comuns são essas daqui que eu estou exibindo. Beleza? A ideia é que você venda uma imagem que você quer vender para aquela empresa. Beleza? Então, se eu, por exemplo, estou lidando com uma empresa onde os recrutadores da empresa esperam que eu tenha esse espírito de dono, espero que eu tenha essa identidade de querer vender para aquela, de querer um dia me tornar um sócio daquela empresa, é legal que eu demonstre, por exemplo, que eu tenho experiências como empreendedor, por exemplo. Se eu estou adiante de uma empresa que é uma empresa que faz muita pesquisa, como é o pessoal da engenharia química, muitas vezes isso acontece, e essa empresa ela se interessa por pessoas que são pesquisadoras, que já tenham feito iniciação científica, eu posso, por exemplo, colocar os projetos de pesquisa que eu já fiz anteriormente no passado também. Então, mas se a minha empresa que eu estou aplicando, ela não se interessa nada por pesquisa, não faz sentido eu colocar, por exemplo, os projetos de pesquisa que eu já fiz no passado, a menos que tenham sido sobre temas que interessam àquela empresa. O que eu quero dizer é que esses capítulos vão mudar muito a depender da empresa a qual você está aplicando, você tem que ter esse bom senso, esse pensamento estratégico e essa criatividade de escolher os sabiamente. Boa. Uma coisa importante, a ordem do capítulo, tanto faz, você é que escolhe, mas você tem que seguir aquele princípio de que a informação mais importante tem que vir na frente. Então, se você considera que a sua experiência profissional é a informação mais importante do seu currículo, ela tem que vir primeiro. Mas, você escolhe a ordem dos seus capítulos da maneira como você quiser, mas os subcapítulos, que eu gosto de chamar, aqui o capítulo e o subcapítulo, você vai colocar numa ordem que faça sentido, pode ser, por exemplo, uma ordem cronológica. Então, eu gosto de recomendar que vocês coloquem aqui, por exemplo, se for, por exemplo, fazer uma experiência profissional, que você coloque a experiência mais nova, mais recente primeiro e as experiências mais antigas por último. Por quê? Porque, normalmente, as experiências mais recentes são mais importantes. Então, começa escrevendo aqui sobre as experiências mais recentes e vai colocando depois as experiências mais antigas que você já teve. Não necessariamente precisa seguir essa lógica, você pode seguir qualquer lógica, mas tem que ter uma lógica, sabe, entre elas. Eu recomendo que seja essa, na ordem da cronologia em vez. Outra coisa, e você, inclusive, é muito interessante que você coloque até a data que você estava naquele estágio, naquela experiência, em algum lugar do seu currículo, eu recomendo que isso fique na direita também. Beleza? É muito importante você também colocar esse elemento cronológico, justamente para que a outra pessoa entenda a relevância que aquela experiência teve para você, quanto tempo você esteve naquele estágio, naquele emprego, e por aí vai. E isso vai ajudar você a fazer com que o seu currículo faça sentido também, a pessoa vai conseguir enxergar melhor todas as suas transições da sua carreira como estudante, como estagiário, e por aí vai. Beleza? Essa experiência do exterior, eu, de fato, eu estudei na Universidade do Texas, como eu mencionei para vocês, mas isso aqui não é, essa data não é verídica, tá? Eu alterei ela só para fazer com artigo de exemplo mesmo, mas foi até mais recente isso daí. Mas, enfim, galera, essa aqui é a estruturação do currículo de vocês, a gente tem que estruturar através de capítulos, sobre capítulos, mas uma coisa muito importante que a gente também tem que saber, e eu vou já abrir para perguntas, tá, pessoal? Depois dessa parte aqui eu vou abrir para perguntas, que é a parte da estruturação dos capítulos que você vai demonstrar, beleza? Não é legal você simplesmente mostrar que você foi estagiário da Vale e acabou, tá entendendo? Você tem que explicar o que você fez, naquele estágio da Vale. E como eu falei, cada currículo tem que ser de uma maneira diferente, a depender da empresa a qual você faz parte. Então, a depender da empresa para a qual você está aplicando, você tem que colocar uma informação diferente, beleza? Você tem que colocar uma informação que faça sentido, porque não vai sentido você colocar uma informação igual para todas as empresas, cada empresa vai ter uma necessidade, uma intenção diferente, beleza? Então, aqui no caso, por exemplo, eu vou citar um exemplo de quando eu apliquei para o processo seletivo da VLI, que é uma empresa de logística ferroviária. É uma empresa que trabalha com ferrovias de uma maneira geral. E para quem não sabe, pessoal, a Vale é uma empresa que trabalha com extração de minério, mas a Vale é uma empresa que também trabalha muito com logística ferroviária, porque todo esse minério que é extraído, tanto de Minas Gerais quanto do Pará, ele é um minério que é levado até os portos por trens, tá? Então, os maiores trens do mundo fazem parte da Vale. Eu tive a oportunidade de estagiar na Vale quando eu morava em São Luís, no Maranhão. Sim, eu sou maranhense, tá, galera? Mas hoje eu moro aqui em Porto Alegre. E eu trabalhava no Porto do Itaqui, que é o segundo porto mais profundo do mundo. Tem muitos navios que só atracam no Porto do Itaqui e lá na China. E esses navios gigantescos, eles serviam justamente para mover o minério do Brasil para a China em sua grande parte, mas também para outros países. E os maiores trens do mundo são os três navios da Vale que elevam esse minério do Pará até São Luís do Maranhão. É uma informação bem interessante. É quase, se eu não me engano, quatro quilômetros que o trem possui de extensão. Então, você consegue entender a complexidade de trabalhar numa ferrovia como essa. E eu queria aplicar para um treino na empresa da VLI, que é uma empresa de logística ferroviária. Então, veja bem como é que eu fiz a descrição dessa minha experiência como estagiário da Vale. Vamos lá. Então, quando eu era estagiário na Vale, eu coloquei no meu currículo que eu atuava na Comissão de Investigação e Prevenção de Acidentes Ferroviários, entrando em contato com diversas áreas da Vale. Quando a gente trabalha com essa parte de prevenção e acidente, a gente tem que investigar tudo quanto é coisa. Então, é a parte de vagão, é a parte da via permanente, que são os trilhos, é a parte de segurança do trabalho e por aí vai. Além disso, eu também realizava simulados de acidentes, visitas técnicas da ferrovia, reuniões com gestores de diferentes gerências, administrava operações de pós-acidências. Então, o que eu quis dizer aqui nesses dois parágrafos foi basicamente que eu tinha uma noção muito boa de como funciona uma ferrovia e que eu sabia muito bem o que é que diversas áreas de uma ferrovia fazem também, o que é bem importante. Então, foi isso que eu quis dizer nesses dois parágrafos. Mas, além disso, é importante que você observe aqui como eu fui sucinto ao explicar essas informações. Como a gente sabe, o recrutador vai ter apenas 40 segundos para ler o seu currículo. Então, você tem que colocar esse seu currículo de uma maneira sucinta, de uma maneira a utilizar verbos de ação e por aí vai. Beleza? Então, tem que ser resumido, tem que ser sucinto. Uma outra coisa muito importante, galera, se vocês forem um dia colocar o currículo de vocês nesses sites de currículos, é muito importante que você também esteja atento. Isso aqui é uma informação de ouro, viu, galera? De ouro mesmo. Anota o que eu vou falar agora para vocês. É muito importante que você esteja atento às palavras-chaves desses sites. Então, muitos desses sites, inclusive o próprio LinkedIn faz isso, eles fazem com, eles deixam, fazem com que os recrutadores pesquisem por currículos através de palavras-chaves. Então, se eu sou um recrutador e quero contratar alguém que já lidou com, na área de prevenção de acidentes ferroviários, eu vou escrever na minha ferramenta de busca, prevenção de acidentes ferroviários. Esses sites vão procurar no currículo de alguém que escreveu prevenção de acidentes ferroviários. O que eu quero dizer é que você tem que estar muito esperto sobre como os recrutadores vão procurar algum profissional de uma área específica, tá ligado? Então, se você é da engenharia elétrica e você mexe com circuitos, você mexe com maquinário fabril, alguma coisa nesse sentido, você tem que escrever essas palavras-chaves de alguma maneira no seu currículo, beleza? Palavras-chaves são muito importantes e tenha total consciência de quais são essas palavras-chaves que mais são usadas para procurar um profissional como você. Além disso, e agora que vai um outro ponto importante, tá, pessoal? Que é sobre a questão de como eu descrevi a minha experiência na Cirema. Muita gente não sabe, pessoal, mas hoje eu sou empreendedor, hoje eu sou uma pessoa que trabalha com vendas de uma maneira geral, mas eu, na verdade, sou formado em engenharia civil, eu mudei de área completamente, assim como muitos de vocês eu mudaram também. E eu cheguei a estagiar na Cirela, que é uma empresa de construção civil, e eu estagiei na construção de um prédio, uma coisa nada a ver com logística ferroviária. Será? Não. Na verdade, tem muita coisa a ver sim com logística ferroviária. Eu quero que vocês observem aqui como eu escrevi a descrição do meu estágio na Cirela de uma maneira a agregar valor para esse meu estágio na parte de logística ferroviária. Então, eu sabia que um dos valores da VLI, por exemplo, era o valor de segurança do trabalho. E eu também sabia que dentro da VLI eu era esperado de ter habilidades de liderança. Eu deveria ser um bom... Então, veja bem como é que eu descrevi aqui a minha experiência de estágio na Cirela. Trabalhando no escritório, fazendo medições, levantamentos, folhas de pagamentos e acompanhamentos de serviço, que são alguns cargos que um líder normalmente tem, mas, basicamente, eu também quis demonstrar aqui que eu tinha habilidades de gerenciamento, que é uma outra coisa que era esperada nessa vaga, mas eu também atuava no campo, lidando diretamente com funcionários, atribuindo-lhe funções, acompanhando e fiscalizando a segurança dos trabalhadores. Então, veja bem, eu não mencionei nada sobre cálculo estrutural, sobre reforma de apartamento, sobre pintura, sei lá, qualquer coisa que se faz na entrega de apartamento. Não, eu não falei nada disso. Eu simplesmente falei coisas que eu fazia no meu estágio naquela obra de construção civil que seriam interessantes para a VLI. E isso, pessoal, é fundamental. A depender da empresa para a qual você está aplicando, você tem que fazer essa descrição de uma maneira diferente. Beleza? E você pode observar que qualquer experiência que você já teve provavelmente vai poder ser adaptada. Beleza? Daí que entra aquela lógica. Poxa, se você foi correr uma maratona, você pode colocar no seu currículo que você correu a maratona e você tem que descrever de que maneira essa maratona foi importante para o profissional que você é útil. Beleza? Então, descreva o seu currículo e mande bala, você vai ter muito sucesso com relação a isso. Muito bem. Ah, uma coisa importante, algumas empresas, para algumas empresas é interessante você colocar também a localização. Aqui, no caso, eles pediram, eu acabei colocando, mas isso é bem opcional. E para finalizar essa parte do currículo, eu ainda vou falar outras coisas, mas eu também queria falar, eu vou pedir para a Paola já separar as perguntinhas de vocês, mas eu só queria falar sobre essa questão da headline aqui, que seria a apresentação, a parte de cima do currículo. Beleza? É muito importante que você coloque informações, mas apenas as informações que vocês pedirem, que a empresa pedia. Então, provavelmente o nome de vocês, aqui, no caso, eles pediram o meu endereço, não sei porquê, porque era uma vaga nacional, a nível nacional, ia ter que mudar de qualquer maneira. Eles pediram o meu período, então, eu estava no 10 período de geria civil, estado civil e por aí vai. Mas, se, no entanto, eles não pedirem estado civil, hoje em dia, eu acho que isso não é mais pedido, endereço, não coloque, tá, pessoal? Você tem que colocar o mínimo de informação possível, tem que colocar apenas as informações que são relevantes. Quanto mais você polui o seu currículo, mais o seu recrutador vai ter dificuldade para enxergar e ver as informações que realmente são relevantes. E, para finalizar também, eu só tenho que falar da foto, porque eu sei que vocês vão fazer muitas perguntas sobre foto, se é importante ou não colocar foto no currículo. Vamos lá. Isso é uma pergunta bastante controversa, tá, pessoal? Muitos recrutadores se dividem em dizer que é importante ou não colocar a foto, tá? Então, não tem uma resposta certa para isso, essa que é a verdade. Mas, de uma maneira geral, a maioria dos processos seletivos, hoje, eles tentam ser o mais imparciais possíveis. Então, alguns processos seletivos, eles até evitam de coletar dados como nome, raça, sexo, com os quais essas pessoas se identificam, justamente para que isso não interfira de uma maneira subjetiva em toda avaliação, beleza? Então, de uma maneira geral, os recrutadores até preferem que você não coloque foto, mas, no entanto, alguns recrutadores vão, sim, preferir que você coloque foto, então, meio que não tem o que fazer. O que eu vou dizer para você é que, de uma maneira geral, você não coloque foto, essa é uma dica pessoal do Felipe, tá? Não tem um consenso sobre ela, mas a minha recomendação é que você não coloque foto, a menos que peçam essa foto. É importante que, de uma maneira ou de outra, você tenha uma foto bem elaborada, tá? E eu vou ensinar a como fazer essa foto bem elaborada aqui nos próximos slides. Mas, beleza. Paola, temos alguma pergunta que o pessoal queira fazer para a gente responder agora? Temos, sim. A primeira é aqui no Meetings mesmo, do Matheus de Paiva. Ele perguntou como que eu faço para descobrir quais são essas palavras-chave? Boa pergunta, Matheus. Cara, não tem muito como descobrir, não, viu? Você vai ter que meio que tentar adivinhá-las. Quando a gente fala de site, quando a gente fala de vendas, existem sites que nos ajudam a encontrar essas coisas. E um desses sites é o Ubersuggest. Depois escreva aí, Ubersuggest. Esse site, ele ajuda as pessoas, ou melhor, ele te diz quais são as palavras-chave mais buscadas no Google para determinados tipos de pesquisa que as pessoas mais fazem. só que, no entanto, essas palavras-chave podem te dar uma boa indicação, o Ubersuggest pode te dar uma boa indicação, mas ela provavelmente não vai ser a mesma palavra-chave, mas elas são palavras-chave que as pessoas colocam no Google, não são palavras-chave que as pessoas colocam como recrutadores. Então, não existe uma ferramenta que nem o Ubersuggest para recrutadores até onde eu sei, se vocês, por acaso, souberem, eu vou ficar muito feliz de saber se me disserem, mas o Ubersuggest pode ser uma boa indicação. Fora isso, é o seu bom senso mesmo. Infelizmente, não tem muito como saber. Tenho também aqui uma pergunta da Norma Campos, ela perguntou, se eu tenho uma graduação anterior ao novo curso, porém de outra área, devo colocar? Boa, Norma, se você acha que essa sua graduação vai agregar valor para aquela sua, para aquela sua nova vaga, com certeza você pode colocar sim. Se você acha que não agrega muito, aí não coloca. É aquela ideia, a gente, quanto menos é mais, quanto menos informação você colocar que vai poluir o seu currículo, melhor. Mas, de uma maneira geral, provavelmente, essa sua graduação antiga vai acrescentar pontos sim ao seu currículo, tá? Então, normalmente, os meus clientes que perguntam isso para mim, eu sugiro que coloque mesmo, mas você tem que pensar bem na narrativa que você vai usar para descrever aquela sua experiência, beleza? Isso que vai ser o seu ponto prioritário, que eu diria para você tomar mais cuidado. E até, aproveitando o gancho que a Norma trouxe, pessoal, a gente tem que ter uma ideia muito clara do tipo de imagem que a gente quer passar para aquela pessoa, para o recrutador. Então, pô, eu quero passar a imagem de que eu sou um empreendedor que quer me inscrever, que quer se inscrever em uma empresa que vai me dar oportunidade de empreender. Eu quero passar a imagem de que eu sou o cara que é especialista naquela área tal da minha área que eu sou especialista, da minha engenharia. Então, você tem que estar ciente dessa imagem que você quer transmitir e todo o seu currículo tem que estar alinhado com esse seu objetivo. Então, Norma, se você acha que essa sua experiência teria o currículo para essa sua imagem que você quer passar, esse marketing pessoal que você quer criar, então, vai lá, pode ter certeza que vai agregar bastante. Temos aqui uma pergunta da Joana Dark, perguntando, experiências muito antigas são bem-vindas? Boa, Joana, a mesma ideia da Norma, viu? Vai depender do marketing pessoal que você quer empregar, vai depender da sua estratégia. Mas são bem-vindas sim, sem problema nenhum. Eu só tenho um pouco de receio com a experiência antiga quando a gente fala de cursos antigos. Então, se você fez um curso de Excel avançado oito anos atrás e no seu currículo você não tem nenhuma experiência que demonstra que você utilizou esse Excel e você entende que o Excel seria um diferencial, eu ficaria meio na dúvida, entende? Eu não sei se valeria a pena colocar, mas vai depender muito da sua estratégia. Mas é bem-vinda sim. Só mais três perguntinhas. Uma da Carolina Garzin. Qual aplicativo, site você acha melhor para montar um currículo? Canva. Canva.com. Eu vou falar sobre isso daqui a pouquinho, mas o Canva é o melhor de todos. Você já deve conhecer o Canva, né? Todo estudante conhece. Temos também uma pergunta da Carolina em Portela. Ela diz, mudei totalmente de área durante a graduação. Trabalhava com peixe e agora estou na área dev. sabe me dizer se vale a pena deixar o histórico? É, aquela mesma estratégia. Se, poxa, trabalhar, eu achei legal, parece comigo, eu cheguei a fazer um doutorado em geria civil e agora estou trabalhando com a área de vendas. Mas, é aquela história. Se você acha que trabalhar com peixes te trouxe habilidades de, sei lá, liderança, trouxe habilidades de gestão de conflitos, gestão de problemas, e você acha que essas habilidades vão te diferenciar no mercado de devs, então, com certeza, você deve mencionar sim que você trabalhou com peixe. Aqui, uma última pergunta do Patrick Tobias, ela é em duas partes. No fim, poderia comentar sobre currículo para quem está tentando uma primeira oportunidade de trabalho, ou seja, quem ingressou na primeira graduação, não tem experiências, nem cursos anteriores, que tipo de informações podem ser colocadas para que o currículo não fique vazio. É Patrick o nome dele? Isso. Boa. Patrick, nossa, sua pergunta muito boa. Obrigado por me lembrar disso, inclusive, eu esqueci de falar sobre esse ponto que você mencionou. Quando você não tem muita experiência, você tem que ser criativo, tá? É por isso que é importante você fazer essas atividades extracurriculares que eu mencionei e tudo mais. Fazer cursos também. Você já pode colocar, por exemplo, esse curso de hoje se você quiser, e os demais cursos da Comunique. Mas, o que eu vou te dizer também, é que você pode ser criativo em outros aspectos. Então, uma recomendação que eu sempre trago para os nossos clientes que estão fazendo a sua primeira experiência, que não tem ainda tanta experiência para colocar no currículo, é que você coloque, por exemplo, as matérias que você já fez na universidade. Então, por exemplo, eu já tive um cliente que queria aplicar para uma vaga de geotecnia, um estágio na área de geotecnia, mas ele nunca fez nada na vida sobre isso. Então, eu falei para ele, poxa, mas você já fez várias matérias sobre isso, né? Pô, eu já fiz cinco matérias sobre geotecnia, sobre essa área. Então, poxa, descreve essas matérias no seu currículo, fala o que você aprendeu nelas e coloca os ensaios que você se capacitou a fazer de geotecnia, os testes que você se capacitou a fazer e qualquer outra coisa que você julgue que vai agregar valor. O cara fez isso, conseguiu a vaga de estágio tentando de primeiro, beleza? Então, é basicamente essa a ideia, tem que ser criativo. E eu normalmente recomendo que você descreva os cursos, capacitações e matérias que você já fez na faculdade sobre aquele, aquela experiência que você quer ter, beleza? Temos aqui mais duas perguntinhas, uma no chat, uma no YouTube, dá tempo? Só mais uma, só mais uma. Só mais uma. Vou fazer a da Marianne. Atuação como atleta patrocinado pelo município equivale ao que você disse sobre escoteiro? Acho interessante colocar o tempo de atleta? Nossa, com certeza. você é um atleta, você tem muita disciplina, força de vontade. Ser atleta também implica que você é uma pessoa saudável, com hábitos saudáveis e normalmente pessoas saudáveis são pessoas muito produtivas. Você provavelmente também é uma pessoa muito produtiva. Nossa, demais. Com toda certeza. Entendo? Muito bom. Podemos continuar, então, Paula? Podemos, sim. O resto das perguntas a gente faz um pouquinho mais para frente. Boa, vai guardando aí, vai fazendo a curadoria. Eu acho que não vai dar para responder todas, mas pelo menos as principais eu espero responder. Isso é bem legal. Muito obrigado, Paula, pela ajuda, inclusive. Mas vamos continuando, então, pessoal, porque tem muita coisa aqui que eu quero falar para vocês ainda. Tem outro aspecto específico do currículo, que é a questão do objetivo, beleza? Muita gente coloca aquele objetivo. Tenho como objetivo, pô, já estamos com 125 pessoas no YouTube, então, tenho como objetivo crescer na minha área tal e adquirir conhecimentos na minha área tal. Se você vai colocar um objetivo no seu currículo que é puramente enrolação, não coloque. Se você quiser colocar um objetivo, tudo bem, coloque, vai agregar, vai ser bom, mas tem que ser um objetivo que faça sentido, que, de fato, vai agregar valor ao seu currículo, beleza? Não coloque um objetivo genérico assim como 80% das pessoas fazem. Não coloque. E tem que ser um objetivo que tem que, de fato, ser específico. Poxa, eu quero me desenvolver na área de segurança do trabalho das ferrovias. Eu quero me desenvolver na área de controle de qualidade do concreto em obras. Alguma coisa nesse sentido. Então, eu tenho que ser bem específico nesse meu objetivo e eu tenho que, além de ser específico, eu tenho que também descrever como é que aquela empresa vai me ajudar a isso. Eu quero me desenvolver na área de segurança do trabalho em ferrovias. Eu entendo que a VLI, como é uma das empresas que menos tem acidentes em ferrovias, em todo o mundo, é uma empresa que mais vai me desenvolver nessa área. Beleza? Então, pô, isso é a descrição de um objetivo excelente. É um objetivo que você justifica porque aquela vaga é ideal para você e porque você é ideal para aquela vaga. Você é bem específico e porque você acha que você consegue agregar valor para aquela empresa. Beleza? Mas o objetivo é que nem essa Maria Clara Fontoura colocou. Isso aqui é um template de Canva que tem no... É um template de currículo que existe no Canva, tá, galera? Vocês até conseguem encontrar ele. Embora não considerem ele um bom template de currículo. Mas, ela colocou aqui. Tenho experiência. Ela é uma enfermeira que quer uma vaga em pronto-socorro. Então, ela escreveu que tenho experiência com pronto-socorro adulto, infantil, blá, blá, blá. E veja como ela colocou aqui. Busca uma oportunidade, uma unidade de saúde super genérica, péssima, em que eu possa aplicar meus conhecimentos. Gastou três linhas aqui para nada, tá entendendo? Então, seria muito mais interessante se ela escrevesse alguma coisa como, por exemplo, busco experiência em pronto-socorro adulto e infantil e por aí vai, legal. Se ela conseguisse selecionar um dos dois, seria legal. Mas, se ela não conseguisse, tudo bem. Mas, se ela pudesse dizer, poxa, busco experiência em pronto-socorro infantil, ia ser mais legal ainda. E, se ela dissesse alguma coisa como, por exemplo, e eu acredito que trabalhar na Santa Casa de Porto Alegre, que é referência em pronto-socorro infantil em todo o país, me agregaria muito e eu acredito que agregaria também bastante a Santa Casa. Aí, ficaria muito mais interessante, beleza? Então, essa Maria Clara não mudou bem aqui na descrição pessoal, mas agora você vai saber como fazer a sua própria descrição pessoal de uma maneira bem mais interessante. Outro aspecto importante é a questão do design do seu currículo, que é muito importante porque ele ajuda a organizar as informações, como eu já mencionei. O recrutador só vai ter 40 segundos para ler o seu currículo, ele facilita o entendimento, ele também diferencia o seu currículo dos demais, ele torna o seu currículo mais memorável. E, além disso, você te destaca com relações concorrentes, como eu já falei. Então, o design do seu currículo é importantíssimo, mas, obviamente, que o design, ele não é só para deixar bonito, ele tem, na verdade, todas essas funções que eu mencionei. Mas, obviamente, que o design, ele tem que estar alinhado também com o estilo daquela empresa. Então, se eu estou falando de uma empresa que é mais quadradona, que não é tão inovadora assim, é interessante que o meu currículo seja um currículo mais quadradão, entre aspas, que ele tenha cores mais sóbrias, que não seja muito colorido, que não use uma fonte muito doida. Não, faz um currículo um pouquinho mais padrão, mas com elementos de design também, como eu vou mostrar daqui a pouquinho. Mas, se você é da área criativa, você vai entrar numa vaga de design, o seu currículo tem que estar muito criativo, ele tem que se desenvolver muito, ele tem que se diferenciar bastante. Eu já vi um currículo, por exemplo, de um arquiteto, onde ele falou que é até um bom exemplo de currículo, embora eu não possa mostrar esse currículo para vocês, mas num dos capítulos do currículo dele, ele falou das viagens que ele já fez. E para um arquiteto viajar bastante é importante, é um fator que agrega nos projetos que ele faz. Então, ele falou que já foi para a Irlanda, para a França e por aí vai. E o currículo dele era todo baseado no design da Torre Eiffel, tipo, super artístico, super bonito, legal para caramba. E esse currículo diferenciou ele para caramba e fez com que ele se destacasse bastante naquela vaga de emprego para arquitetura. Mas se fosse um currículo que fosse para uma empresa de engenharia, bem com a da dona, provavelmente seria visto com estranheza, beleza? Então, vai depender muito quão arrojado deve ser o seu design. Mas esse aqui é um design bem padrão, bem simples, bem sóbrio, eu diria, que você pode utilizar. Então, poxa, seu nome aqui em cima, um possível espaço para foto, caso seja interessante, e aqui tem o seu, as informações que você vai colocar, beleza? O melhor site que você tem para fazer isso é o canva.com, porque ele permite você ter acesso a uma série de designs diferentes de currículo e também permite você editar esses currículos e já baixar direto o PDF. Mas eu também super recomendo que você dê uma olhadinha no Pinterest. O Pinterest é um site de ideias criativas e aqui você consegue se inspirar no design de outros currículos, tá? O ruim do Pinterest é que ele não permite você editar esses currículos, mas ele permite você ter ideias legais para o seu currículo, beleza? Então vai lá no Pinterest e dê uma boa ideia. Algumas recomendações para você. Mostre o seu currículo para os seus amigos, porque ele tem que estar impecado, não pode ter nenhum erro de ortografia nem gramática. Então corrija esse seu currículo com afinco e pede para os seus amigos revisarem. Use uma folha com gramatura maior se você for imprimir o currículo de fato. Hoje em dia quase nem imprime, né? Mas se você for imprimir, imprime num papel mais grossinho, não imprime numa folha 4 padrão não, tá? Imprime num papel de maior qualidade, isso faz diferença, vai fazer se destacar melhor. Outro aspecto importante também é a carta de motivação, beleza? E o que é a carta de motivação? É a carta onde você explica o porquê você quer trabalhar naquela empresa. A carta de motivação é especialmente interessante se você for mandar o seu currículo por e-mail. A carta de motivação é uma coisa que é padrão nos Estados Unidos, mas que aqui no Brasil não é tão padrão assim. Mas é bem legal que quando você manda o seu currículo, você escreve um textozinho explicando por que você acha que é interessante, por que você se interessa por aquela empresa e por que você acha interessante você trabalhar naquela empresa e por que você acha interessante aquela empresa contratar você também. Então, eu gostaria de trabalhar na Santa Casa por motivos X, Y, Z e também porque na Santa Casa vocês vão conseguir, você vai conseguir ter acesso a uma empresa, a um ambiente que é referência naquele ambiente pronto-socorro infantil e por aí vai. Então, você pode mencionar sobre o que você estudou, sobre os seus chefes e viu como eles são referentes naquela área, os gestores ao qual você vai atender, você pode mencionar a tradição que a empresa tem, você pode mencionar como eu mencionei a questão dos profissionais como você vai trabalhar, você pode mencionar a perspectiva de crescimento também daquela empresa e tudo isso vai agregar valor nessa carta de motivação. Beleza? Um site muito bom que ensina você a fazer as cartas de motivação. Eu não vou ensinar, não quero fugir muito do fósforo da gente hoje, mas é o site vagas.com.br barra profissões barra carta de motivação. Nele você vai ter acesso a essas cartas. Galera, eu não vou, eu infelizmente não vou poder dar os slides para vocês, mas esse, eu acredito que essa apresentação do YouTube vai ficar gravada, né? Então, a galera, estou vendo que a Paula está concordando. Então, vocês conseguem depois revisar a apresentação aqui pelo YouTube mesmo. Muito bem, falei aqui sobre cartas de motivação, currículo e por aí vai. Falando sobre foto, essa carta de motivação ela é bem importante, falamos sobre o objetivo, mas agora vamos falar sobre o LinkedIn. Paula, ficou mais ainda alguma última pergunta sobre currículo? Será que se a gente puder? Tem umas quatro perguntinhas, porque eu acho que são bem curtinhas. Pode. Manda bem, então. Eloísa Matos, é legal colocar o tipo psicológico no currículo, como exemplo MBTI? O que é MBTI? Não sei. Mas, assim, vou até pesquisar aqui. Ah, os 16 tipos de personalidades. Legal. Estou entendendo. Não acho legal isso. Eu tenho várias restrições com essas questões de personalidade. Primeiro porque eu acho realmente muito difícil uma pessoa ser avaliada e ter uma personalidade que é uma coisa tão complexa, descrita através de de uma sigla, sabe? Isso eu estou falando não como uma opinião minha, mas na Universidade do Texas, a escola da Universidade do Texas e de Harvard é totalmente contra essa questão de você querer descrever uma pessoa através dessas questões, desses estudos de personalidade por aí vai. embora a galera do RH, os recursos humanos fazem isso, isso acaba sendo um papel importante dentro do processo seletivo como um todo. Mas eu não acho uma ideia tão interessante assim, pessoalmente falando nesse sentido. Eu, como negociador, a gente nem leva em consideração essas hipóteses que existem para essas técnicas de negociação onde leva em consideração o tipo de personalidade da pessoa. A escola de Harvard do Texas não utiliza dessas técnicas. Só para você ter uma ideia. mas isso é mais uma opinião dessas escolas e minha pessoal mesmo. Mas, de uma maneira geral, não recomendo. Temos também uma pergunta do Gabriel Freitas. Link para portfólio de projetos pode ir para a headline? Com certeza. Além desse link, para o pessoal da arquitetura, o pessoal usa muito o Behance, pode colocar. Eu não colocaria também, e eu colocaria também o LinkedIn, como a gente vai ensinar daqui a pouquinho. Com certeza. Com certeza. Vitor Augusto. Experiências de empregos curtos são bem-vindas? Tenho medo de, por serem curtas, passarem uma visão meio errada. É bem-vindo, mas depende daquela mesma estratégia. Se vai agregar valor, pode colocar sim. Mas, de fato, tem uma experiência de emprego que passou dois meses e aí você saiu porque não se adaptou. Às vezes, é legal não mencionar se você só entender que isso pode te prejudicar. Se você pode te prejudicar, não menciona. Mas, se você vai agregar, coloca. Temos aqui também uma do João Vitor, que é, você coloca um objetivo para cada empresa? De certa maneira, sim. É uma estratégia, sabe? É muito mais para você entender o que colocar no currículo, sabe? Porque quando a gente vai escrever o currículo, tu fica meio perdido. Pô, eu coloco o que nesse currículo? Pelo amor de Deus. Quando você tem esse objetivo bem esclarecido, bem definido, fica mais fácil você pensar no que escrever em cada uma das descrições. Então, sim, um objetivo para cada empresa. Mas, você pode colocar mais de um também, sabe? Não tem problema nenhum. Em muitos dos casos, uma empresa, ela vai, você está concorrendo a mais de uma vaga na empresa, né? E aí, no caso, você pode, sim, fazer um bibolado onde você consegue descrever duas habilidades diferentes que você tem. Também não é problema. Mas, vai exigir mais criatividade aí. Legal. Tem mais duas perguntas. Uma delas é minha. Vou fazer a minha, primeiro. Você disse da carta de motivação, mas em questão da carta de apresentação, que alguns sites de processos seletivos eles pedem. O quão é, eles colocam como opcional. O quão necessário é essa carta de apresentação? Ela faz algum diferencial? É a mesma coisa, viu, Paula? Até obrigado por essa pergunta, que realmente isso é uma confusão que sempre aparece. Motivação e apresentação é a mesma coisa, a mesma carta, tá? E eu considero ela bem importante. Até porque, principalmente nesses sites, como eu falei, ela também vai te achar ser encontrado por aquelas palavras chatas. Mas também porque é um diferencial, né? Às vezes, sendo bem honesto, em alguns casos o recrutador nem vai ler essa carta, tá? Mas quando eles leem, pô, é um diferencial muito grande que você tem. Então, eu recomendo muito você fazê-los. Com toda certeza. Última perguntinha da Isabela Montella. Você teria alguma dica para quando a apresentação profissional é por vídeo? Muitas dicas, mas eu não vou poder dar hoje, tá? Mas são dicas, principalmente, de oratória. Mas no final, eu vou dar um direcionamento para com relação a isso, viu? Mas tem muita coisa. É a parte de oratória que mais brilha, viu? Mas eu te diria que você tem que prestar muita atenção na parte de linguagem corporal e também muito na parte da estruturação do seu pitch de vendas. Você está fazendo um pitch. Para quem não sabe o que é um pitch, pessoal, é uma apresentação curta onde você vende alguma coisa. No caso, você vai estar se vendendo. É aquela famosa pergunta do me fale mais sobre você. Pois bem, tem muita técnica que pode ser utilizada, viu, pessoal? Técnica de storytelling, técnica para organizar informações, técnicas de vendas mesmo. E, cara, isso aí é um curso de quatro horas de duração. Tem, tá? Então, é muita coisa. Mas não vai dar tempo para falar sobre isso hoje, não. Incrível. Acabaram as perguntinhas em relação ao currículo por aqui. Boa, beleza. Então, vamos que vamos. Vamos falar sobre o poderoso LinkedIn, pessoal. E, galera, escrevam aí para mim no chat, no chat aqui do Mites, mas também do YouTube. Quem é que tem o LinkedIn atualizado? Que eu quero ver aí. Quem é que tem o LinkedIn e quem é que possui o LinkedIn atualizado? Quero saber. Eu sei que a maioria... Tem um delayzinho aqui, mas eu vou olhar. Mas a galera aqui do chat, muita gente tem, ó. Muito bem. Fiquei feliz. Mas se você não tem o LinkedIn atualizado, tudo bem, viu, pessoal? Sem problema nenhum. A gente vai dar um jeito com relação a isso. A primeira dica que eu vou passar para vocês mas, primeiro de tudo, vamos fazer aqui algumas reflexões. O LinkedIn, pessoal, é extremamente importante porque, pô, quando a gente para para pensar num processo seletivo, se coloca no lugar do recrutador. A gente tem que sempre se colocar no lugar do recrutador, viu, pessoal? O tempo todo. Isso é um dos pontos chaves. Mas coloca no lugar do recrutador. Poxa, imagina se eu tivesse uma ferramenta onde eu pudesse digitar uma palavra-chave e encontrar as pessoas. E se eu pudesse filtrar por localidade, se eu pudesse filtrar por experiências, filtrar por... Enfim, diversas coisas, poxa, seria muito mais fácil para mim como recrutador encontrar as pessoas, na verdade. Pois bem, o LinkedIn faz exatamente isso. O LinkedIn é uma excelente ferramenta para você ser encontrado pelos recrutadores, embora ele ainda seja muito subutilizado. Ele não é utilizado com frequência no Brasil. Mas isso é uma coisa que pode mudar, isso é uma coisa que vai mudar no futuro. Mas, de uma maneira ou de outra, o LinkedIn ainda serve muito para você fazer network. para isso hoje ele é muito bom. Então, você tem que estar com o LinkedIn bem organizadinho, bem estruturado, para que você receba indicações, mas também para quando um recrutador for dar uma espiada lá no seu currículo, o seu LinkedIn, ele encontre coisas muito boas, muito estruturadas. Então, vamos aprender como fazer o meu LinkedIn. A primeira dica que eu vou trazer para vocês é que você edite o seu perfil público e o URL, tá? Então, quando você vai criar o seu LinkedIn, normalmente fica lá com o LinkedIn barra 234JKLMN9, vem com aquele link todo louco, sabe? Normalmente vem. Você consegue editar esse seu link, tá? Então, se você for me adicionar no LinkedIn, inclusive, eu vou convidar todo mundo aqui, me adicione no LinkedIn. Vocês vão aprender que isso é importante para vocês serem encontrados, tá? Porque é importante ter muitos amigos no LinkedIn. Então, me adicione lá no LinkedIn e se você observar o meu LinkedIn, ele está com Felipe Lima da Costa, beleza? Então, essa é a minha URL. essa URL é importante, pessoal, primeiro para as pessoas conseguirem digitar o seu LinkedIn caso seja necessário, por exemplo, se a pessoa tiver o seu LinkedIn no seu currículo, mas também porque dessa forma você é mais encontrado no Google. Então, se você digitar o URL do seu LinkedIn, alterar ela, você vai passar depois de um tempo, isso demora algumas semanas para acontecer, mas depois de um tempo você começa a ser encontrado pelo Google também, o seu LinkedIn começa a ser encontrado pelo Google. Dica de outra. Outra coisa também, você consegue também descrever a sua imagem ou descrever muito daquele marketing pessoal através da sua imagem, beleza? Então, uma imagem vale por mil palavras. Então, é legal que você pense muito bem na sua foto do LinkedIn e na sua foto de currículo também. Quando eu fiz essa foto daqui, eu tirei essa foto lá na Universidade do Texas, que é uma universidade muito empreendedora, e foi nessa nesta cidade, diga-se de passagem, onde eu estava fazendo meu doutorado em engenharia civil, mas foi nesse momento que eu desisti da engenharia civil e me tornei um empreendedor na área de oratória e negociação. Então, eu quis dizer aqui que eu era empreendedor, que eu estava com a camisa do Texas, entre a entrepreneurship, eu coloquei um blazer para parecer mais com cara de CEO, coloquei aqui esse cartão postal da cidade no fundo e por aí vai, justamente para trazer essa ideia de que eu era empreendedor, um CEO de escolar. E é legal a gente ter aqui uma foto, ela pode ter todos esses elementos por trás que trazem significado e agregam para aquela sua marca pessoal que você quer transmitir, que eu tanto já falei. E um site que vai ajudar você muito a definir uma foto legal é o fotofiller.com. Ele é um site onde você coloca a sua foto e as pessoas te dão feedback sobre a sua foto. Eles dizem se a sua foto está mais profissional, se está menos profissional e por aí vai. O legal desse site é que a comunidade é bem legal, então o pessoal não faz comentários tóxicos, são sempre comentários construtivos. e você avalia as outras pessoas e em troca você é avaliado. Então eu tive 47 pessoas que me avaliaram e eu precisei avaliar cerca de 150 pessoas para que isso acontecesse. Eles me avaliam ao quanto eu pareço competente, empático e influente, beleza? E o legal é que existem algumas categorias diferentes. Eu entrei aqui na categoria business, que é a categoria negócios. Mas também tem a categoria social, que é para as suas focos nas redes sociais e também tem a categoria date, que é para as suas fotos nos aplicativos de namoro. Então se você quiser mandar bem no Tinder lá, vai lá no Photofiller, coloca as suas fotos lá do Tinder que o pessoal vai te avaliar para ver se você está arrasando ou não no Tinder também, viu galera? É um bom site aí para a galera do Tinder também mandar bem. Beleza? Então, de verdade galera, invistam nessa foto, tirem uma foto legal e isso vai fazer bastante diferença. Outra coisa é a sua capa, então a sua capa ela também tem que transmitir essa ideia dessa marca pessoal para as outras pessoas. Aqui no caso, era a capa de uma pessoa que trabalhava com marketing digital. Então ele basicamente escreveu aqui o funil de vendas, onde você atrai os clientes aqui do funil de vendas e depois você faz vendas depois que esse cliente já é o seu cliente. Muito bem. Outra coisa importante também sobre o LinkedIn é a sua descrição, tá pessoal? O legal do LinkedIn é que ele dá muita ênfase a sua descrição. Depois do seu nome, ele é a primeira informação que aparece para as pessoas que estão analisando o seu perfil, beleza? Então, a sua descrição tem alguns detalhes bem importantes. Vamos lá. Você basicamente tem que responder essas três perguntas na sua descrição, que é o que você já fez, o que você quer fazer na sua vida e também quais são as experiências mais relevantes que você já teve e como isso influencia em quem você é. Se você conseguir responder essas três perguntinhas, parabéns, a sua descrição. Com certeza ficou bem legal, ficou bem interessante, beleza? Fiquei feliz aqui que a Valeria falou top demais para conseguir um job de modo rápido. É verdade, corretíssimo. E uma coisa interessante, pessoal, é que o LinkedIn resume a sua descrição, tá? Então, muitas das vezes, apenas o primeiro parágrafo aparece. Ou melhor, sempre é assim, né? Apenas o primeiro parágrafo aparece e você tem que clicar no botãozinho de ler mais para conseguir ler o restante da apresentação da descrição das outras pessoas, beleza? Então, eu super recomendo que o primeiro parágrafo da descrição, dica de ouro, seja um parágrafo resumo de toda a sua experiência. Então, eu coloquei aqui um resumo de toda a minha descrição nessas primeiras três linhas daqui, beleza? Se eu não me engano, são 200 ou 300 caracteres, agora não vou lembrar direito, não. Mas você vai colocar um resumo da sua descrição e aí depois você vai colocar ali uma descrição mais detalhada do que você já fez. Então, o primeiro parágrafo tem que ser um parágrafo de resumo. Outra coisa legal também é que o LinkedIn permite que você coloque links em que você aparece ou que seja interessante para você. Então, se você já escreveu algum artigo para um blog, se você já apareceu em alguma reportagem, se você já publicou algum artigo ou alguma informação, você pode colocar aqui, tá? E o legal é que ele permite, inclusive, que você anexe artigos que você já publicou ou então posts que você já fez no LinkedIn. Então, você não precisa ter feito um artigo mais elaborado, mas se você fez uma postagem no LinkedIn que você achou legal, você pode anexar ela aqui também. Então, utilize também essa questão dos links. Inclusive, está até um pouco desatualizado esse slide aqui. O meu LinkedIn de verdade, galera, ele está mais atualizado. Me adicione no LinkedIn, Felipe Lima da Costa, e vocês vão ver tanto essa minha descrição mais atualizada como os links que eu compartilhei. Outra coisa importante também é sobre como conseguir vagas de emprego e estágio pelo LinkedIn, porque o LinkedIn também é uma excelente para você encontrar essas vagas, beleza? Então, a primeira coisa que a gente tem que entender, pessoal, é que como eu expliquei, os recrutadores, eles conseguem encontrar os profissionais através do LinkedIn, beleza? Então, a gente consegue encontrar esses profissionais através do LinkedIn e existe uma ferramenta para os recrutadores chamada de Recruiter, beleza? E no Recruiter, esses recrutadores, eles conseguem encontrar através de palavras-chave, mais uma vez, os profissionais. Então, pô, eu quero um profissional da área de vendas que viva em Chicago e que tenha experiência com Sales Management, gerenciamento de vendas ou então Account Management, Enterprise Software e por aí vai. Basicamente, é um vendedor para uma empresa que comercializa softwares para outras empresas. Então, olha só que legal, eu consigo encontrar os candidatos através dessas palavras-chave e o mesmo acontece no Brasil, obviamente. E o que o recrutador pode pesquisar sobre você? Ele pode pesquisar os cargos que você já teve no passado, o local onde você mora, as suas habilidades, portanto, é muito importante que você agregue no seu NPD as habilidades que você já teve. Eu sei programar num software específico, eu tenho habilidades de Excel avançado, eu sei mexer, eu tenho experiência com vendas, eu tenho experiência com tal outra coisa. Coloque tudo que você acha que você tem de habilidades. E mais importante, escreva essas habilidades porque as habilidades você escreve, tá, galera? Então, você mesmo vai ter que escrever. É interessante que você descreva essas habilidades de uma maneira que você acha que o recrutador vai procurar, entendeu? Então, se eu sou um vendedor experiente, eu quero ser encontrado por uma vaga de vendas, eu posso colocar aquelas mesmas palavras-chave que a gente viu anteriormente, como, por exemplo, enterprise software, vendas de softwares e por aí vai. Eu também devo colocar as empresas que eu trabalhei, eles vão procurar por isso também. A universidade onde você estudou, essa parte das empresas é muito comum no LinkedIn, viu? Porque é uma prática muito comum no LinkedIn e a gente tenta roubar os funcionários de outras empresas. Mas a universidade onde você já estudou, indústrias onde já trabalhou, anos de experiência e por aí vai, beleza? Então, o LinkedIn, pessoal, diferente do currículo, é um lugar onde você vai colocar o máximo possível de informações, beleza? Então, no currículo de uma página, a gente vai restringir essas informações, mas no LinkedIn, a gente vai colocar o máximo possível, justamente para que você consiga ser encontrado pelos recrutadores. E a gente vai seguir aquela mesma ideia, tá, pessoal? Eu vou colocar a minha experiência, eu vou colocar quanto tempo ela demorou, eu vou colocar o local dela e eu vou descrever a minha experiência também, responsável pelo planejamento de mídia, interpretação de métricas, várias experiências de General Motors e por aí vai, beleza? Então, eu vou descrever bonitinho da mesma maneira que eu descrevi antes. Uma coisa muito importante sobre a descrição da sua experiência que eu me esqueci de mencionar. Mas, pessoal, quando vocês forem descrever a sua experiência, você tem que fazer o seguinte, você tem que mencionar a sua experiência e, de preferência, trazer provas daquilo que você fez. Então, se eu me considero um bom líder, é interessante que eu traga experiência, da minha experiência, aquelas provas que eu sou um bom líder. Então, eu liderei uma equipe de X pessoas do projeto XYZ e por aí vai. então, eu tenho que trazer essas provas e é legal que eu traga também possíveis dados e possíveis também resultados. Então, eu tenho que provar a minha experiência, eu tenho que trazer dados e também trazer resultados. Então, liderei mais de 15 projetos com uma equipe de três pessoas onde a gente ajudava empresas a se destacarem no marketing digital. Nós conseguimos fazer com que as empresas em média aumentassem em 20% do seu engajamento nas redes sociais, trazendo retorno financeiro de não sei quantos milhões de reais. Por aí vai. Se você conseguir trazer dados, resultados como esse, cara, parabéns, o seu currículo ficou excelente, ficou muito interessante. Beleza? Muito bem. Além disso, pessoal, muito interessante que você também pense em você mesmo correr atrás dos jobs, correr mesmo você mesmo correr atrás dos empregos. Uma coisa legal do LinkedIn é que ele tem uma abdinha lá chamada vagas, onde você consegue procurar um emprego. E aqui você pesquisa por vagas em aberto que estão sendo expostas no LinkedIn. Então você vai pesquisar por cargo, competência, a cidade e por aí vai. Quando você faz essa pesquisa, é isso que vai aparecer. Então eu coloquei, por exemplo, trainee a nível Brasil. Então se você quer ser um trainee, por exemplo, você vai pesquisar aqui, você pode fazer essa busca e aqui vai aparecer todas as oportunidades de trainee. Na época que eu fiz essa pesquisa tinham 516 oportunidades de trainee no Brasil. Foi por isso que eu falei que vocês não vão conseguir dar conta de aplicar para todas as vagas que existem. Vocês vão ter que escolhê-las melhor. Então, caramba, essas são todas as oportunidades que existem de trainee em todo o Brasil. Beleza? E você também consegue clicar aqui nesse alerta de vaga, beleza? Para você ficar recebendo e-mails com lembretes daquela vaga. Tranquilo? E você consegue ser mais específico. você pode falar engenheiro da área tal. Tem vários critérios aqui de classificação. Você consegue clicar por localidade, por empresas. Pô, eu quero saber todas as vagas que tem na Ambev e por aí mais, beleza? Uma recomendação que eu quero fazer para todos vocês, pessoal. Quem sabe inglês, eu muito recomendo que você procure por vagas também no exterior. Principalmente, hoje em dia, galera, tem muita vaga que é online. Você vai ganhar em dólar, tá? Então, se você tiver o inglês ou algum outro idioma, cara, aplica para outros países também. Não tem problema nenhum. E tem muita vaga que é vaga online. Você tem interesse em trazer diversidade de outros países. Então, cara, vai lá e aplica para esses outros países também. Não fica limitado somente ao Brasil, não. Aplica que é sucesso. Outra coisa também que você pode prospectar empresas, tá? E aqui que vai a parte interessante. Mas você consegue prospectar aqui através dos... através desses filtros do LinkedIn empresas que você quer trabalhar, beleza? Então, você pode procurar por empresas específicas. E aí, você pode inclusive sair batendo na porta de cada uma dessas empresas. Então, poxa, eu encontro a empresa, depois encontro o profissional de RH daquela empresa e aí eu mando uma mensagem para esse profissional de RH dizendo que, poxa, profissional de RH, eu estou muito interessado em trabalhar nessa empresa junto com você, beleza? E dessa forma você consegue também filtrar mais empresas, filtrar outros tipos de oportunidade que muitas vezes não estão no LinkedIn. Porque o que às vezes acontece, galera, é que a empresa às vezes até tem vagas, mas ela não coloca essas vagas no LinkedIn. Então, você vai lá, entra em contato com a empresa, com o RH daquela empresa e pergunta, poxa, eu sou um estudante, tenho muito interesse pela área tal, eu sei que vocês são referência nessa área, eu gostaria muito de trabalhar com vocês. existe uma vaga agora ou vai abrir alguma vaga futuramente? Muitas das vezes o profissional de RH vai te dar uma boa indicação em relação a isso, beleza? Então, vai lá e essa é uma outra maneira de você também conseguir encontrar vagas. Isso é especialmente interessante para quem está procurando por vagas de emprego, viu, galera? Então, dessa maneira você não conta com a sua sorte, porque quanto mais empresas você prospectar e correr atrás, maiores são as suas chances. Então, você não vai correr a sorte ou o azar de ter alguma vaga em aberto, você vai criar as suas próprias oportunidades. Então, bata na porta das empresas. Essa aqui é a nova maneira que existe para a gente entregar currículo nos lugares. No passado, o pessoal saía deixando currículo nas empresas. Hoje é assim que a gente faz, viu, pessoal? A gente faz isso pelo LinkedIn. Deixa eu mudar aqui. Muito bem, mas além de tudo isso, pessoal, existem outras maneiras, tá? Que é a maneira, deixa eu compartilhar novamente, da gente encontrar vagas também por esses sites que eu mencionei. E aí tem vários sites, como companhia de talentos, vagas e por aí vai. Eu nem vou citar esse site porque existem dezenas deles, tá? Então, coloca no Google mesmo. Site para procurar emprego, site para procurar estágio, site para procurar trainee e vai lá e se informa com relação a esses sites que eu tenho certeza que você vai ter bastante sucesso. Beleza? Então, apliquem pelo LinkedIn, saiam batendo na porta das empresas e se cadastrem nesses sites também. E uma dica de ouro para finalizar. uma vez que você estiver participando de um processo seletivo, entre em contato com as pessoas daquela empresa pelo LinkedIn. Então, poxa, se você está querendo estagiar na Bayer, por exemplo, fala com o estagiário da Bayer pelo LinkedIn. É muito fácil de você encontrar essas pessoas no LinkedIn. E peça dicas para esse estagiário, peça dicas para aquele trainee. Cara, essa é a melhor dica que eu posso dar para vocês. Verdade. Pegar dicas, informações com as pessoas que já trabalham naquela empresa. E no LinkedIn você consegue fazer isso com facilidade. e as pessoas de muito bom grado vão querer te ajudar também. Beleza? Pessoal, eu tenho uma surpresinha agora para vocês. Mas antes de eu falar essa surpresinha, vamos responder as últimas perguntas. Mas esse é o conteúdo, viu, galera? Mas tem muito mais coisa ainda que vale se falar. Eu vou responder as perguntas agora. A Paola pode ir separando aí. Mas, galera, só para explicar para vocês, tem muita coisa ainda que precisa ser falada. Tem toda a parte de oratória, tem toda a parte de entrevistas. Então tem muita técnica para você mandar bem na entrevista sobre como responder aquelas perguntas que o recrutador vai fazer para você. Tem muita técnica que vai te ajudar também você a mandar bem nas provas online. E essas técnicas, infelizmente, eu não vou ter tempo de falar hoje para vocês. Mas eu tenho, eu vou já dizer como vocês podem fazer e encontrar essas informações. Mas se preocupem bastante, galera, com a oratória de vocês. Também se preocupem em como responder as perguntas dos recrutadores. Se perguntem em como mandar bem as dinâmicas de grupo. Se preocupem também em como mandar bem nos cursos, nas provas online. E se preocupem também em como responder aquela pergunta do me fale mais sobre você. Então tem mais cinco coisas que vocês têm que se preocupar. Eu vou dizer para vocês como resolver cada uma delas daqui a pouquinho, beleza? Mas, Paola, temos perguntas que o pessoal está fazendo? Temos, sim. Perguntinha da Caroline Portela. Você acha legal ficar com a capa da empresa atual no LinkedIn? Depende da sua estratégia. Se você quer aplicar para outras empresas, não é legal. Mas se você quer ser promovido na sua empresa, porque, inclusive, existem processos ativos internos que você pode estar aplicando, aí eu acho show de bom. Eu recentemente dei essa palestra para a Bayer e muita gente lá queria ser efetivado. Essa é uma estratégia que funcionaria bem para aquela situação. é o Bruno Garbini. Estou fazendo uma iniciação científica. Como devo adicionar essa experiência no LinkedIn? Boa, Bruno. Cara, de uma maneira que vai agregar valor para aquela sua vaca. Por exemplo, no caso daquele, se você vai aplicar, vou usar aquele exemplo do menino da geotecnia. Ele queria aplicar para uma empresa de geotecnia e ele estava fazendo uma iniciação científica nessa área também. Então, ele descreveu a experiência da iniciação científica, ele descreveu quais ensaios ele fazia, quais testes ele sabia fazer, o que ele estava estudando e por aí vai. Então, você vai basicamente descrever testes, habilidades que você desenvolveu nessa iniciação científica. Eu falo de habilidades técnicas, mas eu também falo de soft skills, habilidades de liderança, habilidades de gerenciar conflitos, de gerenciar o seu tempo, e você vai colocar no seu currículo de uma maneira que agrega valor. Então, pense não apenas nas habilidades técnicas, mas também pense nessas soft skills que você desenvolve. Isso vale para a iniciação científica, mas também em qualquer outra coisa. Agora, uma pergunta aqui do MITS mesmo, do Matheus de Paiva Moreto, que também é da Tatiane. Ser ativo no LinkedIn, com postagens, por exemplo, é um diferencial para processo seletivo ou serve apenas para networking? Serve mais para networking, acaba não sendo diferencial. Inclusive, pessoal, eu não falei isso porque aqui é um resumo do curso completo, mas uma das coisas importantes sobre o LinkedIn é que você vai ser primeiro visto se você tiver contatos em comum com o recrutador. Então, se você for amigo do recrutador do LinkedIn, você vai ser visto primeiro. Mas se você for amigo do amigo, você vai ser visto em segundo. Entende? Por isso que eu recomendo que vocês me adicionem no LinkedIn, porque eu tenho muitos recrutadores na minha rede de contatos. O meu LinkedIn é um LinkedIn com muita gente, muita gente me adiciona. Então, me adicionem que vocês vão ser vistos por muitos recrutadores. Essa que é a verdade. Me adicionem lá e vai ser bom para todo mundo ter essa rede de contatos. Mas, respondendo a sua pergunta, é bom ter muitos amigos, mas não vai te trazer nenhum benefício, não. Mas é bom para você conseguir construir aquela sua marca pessoal. Entende? Se você quer dizer que você é um engenheiro muito bom na área tal, se você faz várias postagens sobre aquele assunto tal, com certeza você vai ser visto com referência assim para os recrutadores. Uma pergunta do Patrick. O próprio LinkedIn tem alguns treinamentos e testes. Você acha válido investir um tempo neles? Realmente tem valor para os recrutadores? Eu acho que é válido, sim. Eu não gosto dos treinamentos pagos do LinkedIn, mas os gratuitos normalmente são muito bons, sabe? Eles são bem resumidos, são bem bacanas. Mas eu também, e eu recomendo demais que vocês saiam pela internet mesmo correndo atrás. Os do LinkedIn eu acho que são bons, eu não acho que são excelentes, tá? Eu acho que tem melhores na internet. Os da Comundic, por exemplo, são bons exemplos disso. Mas o que eu vou dizer para você é que são bons, sim, mas eu acho que tem melhores na internet, viu? Na internet é fora aí. Mas os gratuitos são os melhores. Eu diria que é um bom lugar para você encontrar os gratuitos. E para fechar, uma pergunta minha mesmo. Do título do LinkedIn, o que é importante você deixar colocando? Seria o que você faz ou o que você está procurando? É algo que você faz, é sua marca pessoal. Sou uma pessoa que tem muito interesse na área tal. Respondendo bem sucintamente. Basicamente é isso. Beleza? Achou de bola? Acho que é isso, então. Boa, galera. Vou trazer aqui uma surpresinha para vocês, mas, primeiro, eu queria muito agradecer todo mundo, galera. Muito obrigado. Aqui estão meus contatos. sigam, galera, o Instagram da Fix. Tem muito conteúdo sobre vendas e sigam o meu Instagram também. Recentemente, eu comecei a postar mais conteúdos, tá? Então, eu tenho pouquíssimos seguidores, mas agora eu trago muito conteúdo relacionado a oratória e vendas também no Instagram. Então, se você quiser aprender mais sobre esses assuntos, principalmente o oratório, que eu acho que vai ser muito útil para vocês, me segue lá, me dá essa força. Eu estou começando esse trabalho pessoal agora. O Instagram da Fix, antes eu só postava no da Fix, então eu já ganhei maturidade, já tenho mais de 11 mil seguidores, mas o meu está bem no começo mesmo. Me adiciona no LinkedIn também. E, galera, eu queria também deixar um presente para todo mundo aqui, que são esses dois links aqui, que, inclusive, eu vou deixar no nosso chat. Mas, pessoal, dentro da Comunique, a gente tem esses nossos dois cursos, de oratória e de processos seletivos. Como eu falei para vocês, aqui a gente iniciou esse conteúdo e trouxe um conteúdo muito rico nessa parte de oratória e processos seletivos para vocês. Mas, tem muita outra coisa que tem que ser mencionada ainda, tá? É como eu falei para vocês, você tem que se preocupar com a questão da oratória, de como você vai responder as perguntas do entrevistador, da dinâmica de grupo, das provas online, de como responder aquela pergunta que não fala mais sobre você. E, por conta disso, como uma maneira de agradecer a todo mundo, pessoal, eu trouxe dois cupons de descontos para vocês. A gente tem o nosso curso de oratória, o nosso curso de oratória é um dos mais bem avaliados, galera, do país. ele está sempre dos top 3, mas bem avaliados nas plataformas onde a gente coloca o nosso curso. E a gente está colocando a versão atualizada desse curso com desconto de 50% para todo mundo que participou dessa palestra. Beleza, galera? Não para todo mundo, perdão, para os 15 primeiros. E a gente também colocou aqui, para os 15 primeiros também, o desconto do curso de processos seletivos. Muita coisa que eu falei aqui hoje está nesse curso de processos seletivos, mas no curso de processos seletivos vai ter muito mais coisa ainda sobre como responder as perguntas do recrutador, como andar bem nas entrevistas, nas provas online, dentre outras coisas. Então, vão lá, aproveitem essa oportunidade, galera. Isso aqui não é aquele desconto que está sempre disponível, não. É um desconto que vai estar disponível apenas hoje e apenas para os 15 primeiros. É uma maneira da gente agradecer esse convite que nos foi feito hoje, galera. Muito obrigado mesmo. É um prazerzaço estar aqui com vocês. Se vocês gostarem esse conteúdo, segue lá a gente no Insta, segue lá a gente no LinkedIn. Vou ficar muito feliz de poder ajudar vocês. Beleza? Muito obrigado, Paola, pela oportunidade de estar presente. Eu vou colocar aqui o link. Opa, já colocaram. Muito obrigado, pessoal, no link. Só copia e cola o link do bit.ly lá. Deixa eu até botar de uma maneira diferente aqui no YouTube. Pronto. E aí vocês... Ah, o YouTube, ele bagunça, né? Mas, enfim, vão lá e vocês conseguem ter acesso a esse desconto. Beleza? Muito obrigado, pessoal. Foi um prazerzaço estar aqui com vocês. Beleza? E muito obrigado, Paola, por ter me ajudado aí com as perguntas, viu? Eu que agradeço, Felipe, pela participação. Agradeço todo mundo do YouTube, todo mundo aqui do MIT que participou. E ficamos por aqui. Nossa semana ainda está no segundo dia, ainda não acabou. Todos estão convidados para curtir o resto da semana. Hoje de tarde vai ter mesa das EJs com as empresas júniores das engenharias da Unifesp. E à noite vão ter palestras também. Todos estão convidados a participar. Galera, participem de uma empresa júnior, viu? De todas aquelas oportunidades que eu falei para vocês, eu percebo que ela é que mais agrega, viu? É a que eu mais gosto pessoalmente. Então, vão lá, sejam empresários júniores. Muito bom. Muito obrigado, galera. Todo mundo está agradecendo aí. Valeu demais, viu? O Instagram, que o pessoal perguntou, é Felipe Costa B2B ou então, e também o da FIC Soluções. Segue lá os dois, viu? Muito obrigado, galera. E até breve. Pô, agradeço demais, pessoal. Até mais, gente. Obrigada.